Quando você quiser Fidelidade ao dor Não quero ter amor De outra mulher Fugiu do solidão Comprava o meu prazer Foi só te conhecer Pois é Vambora! Graças a Deus Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Minha vida mudou Quando você quiser Fidelidade ao dor Não quero ter amor De outra mulher Se do solidão Comprava o meu prazer Foi só te conhecer Pois é Minha vida mudou Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou 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 Graças a Deus Minha vida mudou Minha vida mudou Minha vida mudou Me achei tão perdido Sofri um bocado Não faz sentido Lembrar do passado Dei um bom samba Matei a saudade Falava de encantos E felicidade Evitei o sorriso E vi que você aceitou Minha vida voltou Graças a Deus Minha vida mudou Minha vida mudou Minha vida mudou Lembro da gente Amando embaixo do chuveiro Vamos, vamos, vamos Namorado na cozinha Feijão no fogo É ponto de nos incendiar Amazelio Pereira Sofrendo de amor Mas dizendo a verdade E agora que eu sou Merecedor da sua fidelidade A pra ser a mulher Mas eu ligo esse mundo Mas tá a acreditar Meu sentimento é profundo Vai ver É razão de viver Tá focado em você Meu coração É todo seu Quando a gente quer Basta dizer sim Então bota pra mim Eu tô querendo saciar essa vontade louca Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Namorado na cozinha Feijão no fogo É ponto de nos incendiar Eu lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Deixa alagado Deixa alagado Deixa alagado Deixa alagado Deixa alagado E namorado na cozinha Feijão no fogo Deixa alagado Deixa alagado Só depois Que tudo terminou Entendi Que não era amor Tudo que fizemos Num só momento Deixou de existir Entendi Que foi o melhor pra mim Só assim Pude enxergar Ele estava tão perto Eu fui tão bobo Nem percebi E na vida Eu não sei que seu amanhã de chegar Se me desse ao menos um sinal Que o nosso caso ia ser fatal Falo no seu nome toda hora Falo no seu nome toda hora Eu não sei lá Já, piorou na tinta É sempre assim Eu vou por você Sofro por você E nada E você vai voltar pra mim Vamos! Te procurando Ainda não encontrei Sofro te amando Como sempre, amei O que é que eu faço com esse sonho que eu guardei Se na verdade é você quem faz sonhar Essa paixão tá virando loucura Quase ninguém me atura Tudo mais não dá pra controlar Falo no seu nome Louco por você Sofro por você De nada Se você voltar pra mim não falo Falo no seu nome toda hora Já virou rotina Sempre assim Louco por você Sofro por você E de novo eu não sei te negar A coração vai com calma pra não se atrasar A gente sabe toda a força que o desejo tem Sabe que não pode mais, não ainda tem Eu mando fruto proibido porque é bem melhor Cada curva no seu corpo eu já sei de qual Será que é amor? Não pode ser amor Será que é que eu estou contigo pra gente Tô contigo pra gente ser mais Tô com ela por o que tem de ser Eu tenho medo Tenho medo de me separar Tô pedindo pra não impressionar Será o que tiver de ser Será? Não pode ser amor Será? Só pode ser amor Será? Como toda bola é de Pelé A flauta de Altamiro é Viu não, mas nem pegou Todo cavaquinho é de azevedo A voz é Roberto Ribeiro E eu me compositor Dona Ivone, bandeira Dona Ivone, lara Uma joia rara Do velho na pérola Como toda bola é de Pelé A flauta de Altamiro é Viu não, mas nem pegou Todo cavaquinho é de azevedo A voz é Roberto Ribeiro E eu me compositor Dona Ivone, vambora! Uma joia rara Do velho na pérola Dona Ivone, lara Uma joia rara Do velho na pérola Vai, vai, dinha Junto com a Clementina A nobreza quem ensina É Paulinho da Viola É Paulinho da Viola Genial mestre em Catola Martinho José Ferreira Candeira da Mareneira Essa é a nossa escola Dona Ivone, lara Dona Ivone, lara Sabe, garota! Sabe, garota! O que aconteceu com aquele sentimento? Bora! Cadê aquele brilho do seu olhar? Do seu olhar Não diz que o tempo apaga a nossa história Por que ainda tem a praga começar? Quero ouvir você dizer Por que ainda tem a praga começar? Você tá aqui pra gente conversar Vendo a vida numa só estrada É amor e não volto de fada Então vem Vendo a vida numa só estrada 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 Dá um grito, solta o riso Não desfaça, já que você tá tão feliz Faz a festa, toca um salva Estravada, já que você tá tão feliz Dá um grito, solta o riso Não desfaça, já que você tá tão feliz Faz a festa, toca um salva Estravada, já que você tá tão feliz E a gente chegou muito bem Sem desmerecer a ninguém Enfrentando no peito certo preconceito e muito desdém Hoje em dia é fácil dizer Essa música é a nossa raiz Tá chovendo de gente que fala de samba e não sabe o que diz Por isso vem lá onde pisa, respeite a camisa que a gente sou Respeito quem pôde chegar onde a gente chegou E quando chegar no pagode procure primeiro saber quem eu sou Respeito quem pôde chegar onde a gente chegou Quem foi que falou, quem foi que falou que eu não sou moleque atrevido Ganhei minha fama de baba no samba de roda Fico feliz em saber o que fiz pela música, faço favor Respeito quem pôde chegar onde a gente chegou Também somos linha de frente toda essa história Somos do tempo do samba sem grava e sem glória Não se discute talento, mas seu argumento me faça o favor Respeito quem pôde chegar onde a gente chegou E a gente chegou muito bem Sem desmerecer a ninguém Enfrentando no peito certo preconceito e muito desdém Hoje em dia é fácil dizer Que essa música é nossa raiz Tá chovendo de gente que fala de samba e não sabe o que diz Por isso vem lá onde pisa, respeite a camisa que a gente sou Respeito quem pôde chegar onde a gente chegou E quando chegar no perreiro procure primeiro saber quem eu sou Respeito quem pôde chegar onde a gente chegou Por isso Por isso vem lá onde pisa, respeite a camisa que a gente sou Respeito quem pôde chegar onde a gente chegou E quando chegar no perreiro procure primeiro saber quem eu sou Respeito quem pôde chegar onde a gente... Quando viu a morena sambar Ficou doido maluco pra pegar Antes mesmo de averiguar Se ela tinha compromisso E foi aí que babou Ela tinha um amor Que era um grande quebrador A favela do buquiço A mara pra se acabar A postou com alguns amigos que tomava na manhã Quem amou um nebuliço Lutador de capoeira De jiu-jitsu e judô Tinha grandes influências Mas de nada adiantou A mara chamou pra briga Mas não tinha pra puxar Quebrador puxou e fez Camarão se acabar de sambar Samba e camarão vamos lá Música Amor, posso te chamar de amor Amor, 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 amor Eu posso te chamar de amor, meu amor Posso te chamar de amor Posso te chamar de amor Amor, vamos Tô tentando esquecer, mas a boca ainda sente seu gosto Assistindo TV, tudo lembra você Imagina, todo canto da casa ainda tem um misto cheiro Essa falta de amor tá baixando meu rendimento Mas o tempo passou e eu vou te dizer como eu penso Amor, fica mais fácil de nós admitir Descabe errado e agiu sob o calor A dor não cabe, mas ajusta o nosso time O que aponta o casador Vou te dar quatro, cinco dias pra sentir Se quer voltar a dividir o cobertor A gente faz uma viagem e liga Esse nosso disjuntor Preciso te chamar, deixa eu te chamar de amor Posso te chamar de amor, meu amor Posso te chamar de amor, posso te chamar de amor O destino é quem vai Saber depois Se vamos viver só Que o bom Deus nos conceda Quem sabe eu volte um dia Eu sou aventureiro e você não merece isso Eu tô comprometido em me amarrar jamais Aliás, eu tenho medo de sofrer Antes que seja tarde, então vamos parar com isso Não, não, não Não tem outro jeito, já que tá ficando sério Quando um não quer dois nunca formam um casal Eu tô mal só de pensar que vai doer Antes que seja tarde, eu queria baixinho Meu coração desmonta Meu coração desmonta Seu coração padece Isso me entristece Seu corpo que é um ninho Eu só voar sozinho Sem metade Sem metade de nada Sem metade de nada Sigo por essa estrada O destino O destino é quem vai Saber depois Se vamos viver só Oh, pra nós dois Oh, pra nós dois Que o bom Deus nos conceda Amor e paz Quem sabe eu volte um dia Quem sabe eu volte um dia Quem sabe eu volte um dia thin Pra nós dois, com Deus nos conceda Amor e paz, quem sabe eu volte o dia A nossa fortaleza Vem se qualquer ciúme, então por gentileza Meu bebê, deita com a luz acesa Põe aquele perfume, que hoje é sobremesa Eu vou ser a nossa fortaleza Vem se qualquer ciúme, então por gentileza Meu bebê, deita com a luz acesa Põe aquele perfume, que hoje é sobremesa Todo mundo já passou por isso Se o negócio é brigar Discutir relação Sabe de patamar é O do seu coração Não vou aceitar Sua provocação É melhor evitar Pelo sim, pelo não Só pra me enganar Cheguei tarde demais O couro sempre come, só pra me enganar Bota o feijão no fogo e para de fermer Tira esse lindinho e o outro do olhar Cheguei tarde demais, o couro vai comer A nossa fortaleza A nossa fortaleza Vem se qualquer ciúme, então por gentileza Meu bebê, meu bebê, meu bebê Põe aquele perfume, que hoje é sobremesa É você A nossa fortaleza Vem se qualquer ciúme, então por gentileza Meu bebê, meu bebê, que tá com a luz acesa Põe aquele perfume, que hoje é sobremesa Toma! Só pra me enganar Pra te conquistar Tentei ser incrível Pra te namorar Eu fui Cavaleiro com você Abri a porta do carro Pra você descer Você descer No boi eu guardei Guardei nas flores que eu te dei A inocência ninguém acredita no amor Minha paixão, vamos! Todos os meus sonhos eram com você Uma terra de amor e carinho Tava tudo certo Mas do nada você me deixou Você me deixou Você me deixou Quando eu, quando eu coloquei Vamos! Para o novo amor Quando eu coloquei Para o novo amor Oh 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 Se não for, por viver só para mim Aliás, 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 aliás Se isso acontecer, tanto faz Já me fiz por merecer Mas cuidado, não vá se entregar Nosso caso não pode vazar Não vá se querer Se não for, pode deixar Quando a solidão apertar Estarei por lá E aí E aí De onde eu venho todo mundo sabe como é Aonde eu moro todo mundo me conhece É preciso caminhar com muito tempo A dança da felicidade é quem merece De onde eu venho todo mundo sabe como é Aonde eu moro todo mundo me conhece É preciso caminhar com muita fé A dança da felicidade é quem merece Só quem já sofreu, vambora! Sabe um pouco Que eu já passei Que eu já passei Quem é de lá Nasce os passos conforme as leis As leis de lá Dignidade De lealdade Coisa que o pai me ensinou Seu bom parceiro Seu companheiro Coisa que o pai me ensinou Bora lá Sabe como é Mora lá Seu trouvé O pai me ensinou O pai me ensinou Eu tô preparado Para o que vem Fala o que penso Não tem doer Seu dinheiro O que não tem doer Quem mora lá? Quem mora lá? Quem mora lá? Quem mora lá sabe como é Contraí no meu procedinte Agora comigo sou a quem não é Eu sou o meu referente O que sabe como é Pra morrer Quem vem de lá Sabe um pouco do que eu já passei Volta pro lugar Veste as minhas roupas Sabe todas, hein? Pra dormir no frio Lembra no altar Que me prometeu Que seria eterno Que me daria um filho Volta pro lugar Volta pro lugar Veste as minhas roupas Pra dormir no frio Lembra no altar Que me prometeu Que seria eterno E me daria um filho Hoje eu pensei na gente o dia inteiro Até chorei lembrando no chuveiro De quando beijei você Pela primeira vez Eu estou ligado em modo avião Porque mais ninguém tocou meu coração Do jeito que tem que ser Hoje fez mais um mês Sem o seu amor Sem o seu amor Sem sentir sabor Sem perspectiva Sem calor Sem caminho Sem enxergar a cor, sem ar Sem usar o anel Sem sorriso Sem meu troféu Sem motivo Sem olhar pro céu Sem caminho Sem lua de mel Sem pão Volta pro lugar Sempre torcer E veste as minhas roupas Vem mais pra dormir no frio Que me prometeu Seria eterno E me daria um filho Volta pro lugar Sem me torcer Veste as minhas roupas Vem mais pra dormir no frio E me daria um volta Hoje eu pensei na gente o dia inteiro Até chorei lembrando no chuveiro De quando beijei você Pela primeira vez Quem me esconde, quero embora do avião Porque mais ninguém toca o meu coração O jeito que tem que ser Hoje fez mais um mês Sem seu amor, sem saída Sem sentir sabor, sem perspectiva Sem calor, sem caminhão Sem enxergar coco, sem ar Sem usar o anel, sem sorriso Sem meu troféu, sem motivo Sem olhar pro céu, sem caminho Sem lua de mel, sem pá Volta pro lugar Veste as minhas roupas Pra dormir no frio Lembra o amor Quem me prometeu Seria tempo e me daria um filho Volta pro lugar Sem sempre você Veste as minhas roupas Pra dormir no frio Lembra, lembra, lembra no hotel Seria tempo e me daria um filho Deixa esse meu filho Não, meu mar Deixa esse E deixa esse Mãe two vag anteri Boca no mar Que de desaparece E a Tocai Mãe Tocai Sou descendente, sou louco Sou um soldado de Ogum Eu voto nessa imensa legião de Jorge Sintetizado na fé Carregado de axé E protegido por um cavaleiro nobre Simbora igreja, festejar meu protetor E agradecer por eu ser mais um vencedor Nas lutas, nas batalhas Simbora no terreiro pra bater o meu tambor Bato cabeça, vivo ponto sem ciúme Eu canto pra Ogum Guerreiro valente que cuida da gente Sofre demais Ele vem de Aruana, ele vem sem demandas De gente que faz Cavaleiro do céu, escudeiro fiel Mensageiro da paz É que ele nunca balança Ele pega na lança Ele mata o dragão É que ele traz confiança E faz uma criança Virar o meu Ogum Ogum Eu sou descendente, sou louco Sou um soldado de Ogum Eu voto nessa imensa legião de Jorge Eu Sintetizado na fé Sou carregado de axé E protegido por um cavaleiro nobre Simbora igreja, festejar meu protetor E agradecer por eu ser mais um vencedor E se vou no terreiro pra bater o meu tambor Bato cabeça, vivo ponto sem ciúme Eu canto Queria baixinho algum Vambora Guerreiro valente Cuida da gente Sofre demais Ele vem de Aruana E esse demanda de gente que faz Cuideiro da paz Ogum 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 Ele nunca balança Ele pega na lança Mata o dragão Ogum É que ele traz confiança E faz uma criança Virar o leão Ogum Bonito, hein? Pro meu coração Cesara Ogum 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 Deus adiante, paz e guia Comendo-me a Deus e a Virgem Maria Minha mãe Os doze apostos, meus irmãos Andarei neste dia e nesta noite Com meu corpo cercado Vigiado e protegido pelas jovas E as armas de São Jorge São Jorge, senta o praça na cabalaria Eu estou também, porque eu sou da sua companhia Eu sou feliz com as roupas e as armas de Jorge Para que meus inimigos cheios ao pé E não me alcancem Tendo mãos, não me peguem, não me toquem Tendo olhos e não me enxerguem Nem pensamento eles possam ter para me fazerem mal Armas de fogo, meu corpo não alcançará Vacas e lança se quebrem sem meu corpo tocar Pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge Jorge é da capa doce Salve, Jorge! Oh, 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 oh Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar 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 Quem é do mar não enjoa Não enjoa Chua fininha garoa Quem é garoto Homem que é homem não chora Quando a mulher vai embora Ê, meu amigo, Charlie Ê, meu amigo, Charlie Brown, Charlie Brown, Charlie Brown Ê, meu amigo, Charlie Brown, 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 Charlie Mas chegou, mas chegou Chegou o carnavão e o anel E o anel desfilou Chorei, chorei, chorei Na menina eu chorei Não pensei que mentia Eu não sei se ela fez feitiço Uma pumba ou coisa assim Só sei que tô bem Com ela e a vida é melhor Pra mim Eu deixei de ser pé de cana Eu metei minha fé em Cristo Sou bem que estou por todo mundo Eu deixei de ser pé de cana Deixei de ser vagabundo Sou bem que estou por todo mundo Vamos contar mentira? Na hora de falar de cana Eu não sei o que eu vou Gente do galo cantar Já vou, já vou, já vou A gente volta pro lã Pra tomar banho e jantar Só tomo uma no pão Bastou Provei pra você que eu não sou mais disso Perco mais o meu compromisso Perco mais uma noite à toa Não trai nem trocou a minha patroa Vê pra você, vê pra você que eu não sou Mais disso, eu pego mais o meu compromisso Eu pego mais uma noite à toa Não trai nem troco a minha patroa Que peixe é esse, meu filho? Não trai nem troco a minha patroa Que peixe é esse, meu filho? Eu pego mais uma noite à toa Não trai nem troco a minha patroa Não trai nem troco a minha patroa Tentar reabrir meu coração Voltar a sentir a sensação De estar tão nitidamente diferente Ninguém no mundo pode condenar Muita coisa boa se mostrará Eu demorei a me orientar E nenhum de nós realmente tentou Simplesmente põe as coisas no lugar Pra valorizar tudo que já rolou O melhor é desacelerar Pra não deixar bater de frente Isso é uma questão familiar Que exige toda atenção Sei que você vai desagradar Não vou expor a sua decisão Mas eu tô aqui, vamos lá pra Pra dormir de coxinha comigo Diz agora se ficou se vaza Deixando essa bomba contigo Mais pra frente a gente se casa E faz duas ou três quinzinhas Vou botar uma carne na brasa Na cela nossa nova vidinha Vamos lá pra casa Pra dormir de coxinha comigo Diz agora se ficou se vaza Deixando essa bomba contigo Mais pra frente a gente se casa E faz duas ou três quinzinhas Vou botar uma... Na brasa Pra cela nossa nova vidinha Vamos lá pra casa Vamos lá pra casa Tenta Meu samba tem muita chance É bem, vem dizendo bem Escute o som do tantã Tem samba até de manhã Pra curar o desamor E a tristeza é a pasta É você que nunca sambou Se liga que tem que sambar Samba é de arene Tem que samba, não quer parar Na hora do vamos ver Eu sou mesmo de adorar Eu vou de resolver Deixa tudo tudo que é Você que nunca sambou Se liga de que sambava Quem é que sambar 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 Tem samba até de manhã Pra curar o desamor que é tristeiro na pasta Você que nunca sambou, se liga tem que sambar Sambazinha, arene, tem que sambar não tem parar Na hora do vamo ver, o samba muito é durar Eu tô de resolvendo deixar tudo no lugar Você que nunca sambou, se liga tem que sambar Primeiro meu samba é assim Amor, você pode provar Chega, chega, chega Chega, chega, chega Chega, chega, chega Chega, chega, chega Me peça no canjão, aduque no canjereiro Eu vou levar meu tchimbal, tacar samba pra você Me peça no canjão, aduque no canjereiro Eu vou levar meu tchimbal, tacar samba pra você Não fico quieto quando vejo no boteco Tamborinho, vamo ver, chegue no canjereiro Eu vou levar meu tchimbal, cacar samba Bate, bate, bate Esqueta a mão no chocou Dança, dança, dança Agora que o dia nasceu Bate, bate, bate Esqueta a mão no chocou Dança, dança, dança Agora que o dia nasceu Levada louca Levada louca Levada louca Levada louca Levada louca Pra dançar Levada louca Levada louca Levada louca Levada louca Levada louca Pra dançar Foi a mais linda história De amor Que me contaram E agora eu vou Eu vou contar O amor Do príncipe Sagina Pela princesa E o barral O amor Do príncipe Sagina Pela princesa E o barral Perdona yen De caramba De barral De barral De barral Viu, maravilha Viu, maravilha Há mais obras de dinheiro Viu, maravilha Nós gostamos de você Viu, maravilha Domingo Vou torcer pro time que sou fã Vou levar um pouquinho de cibadeira Não quero cadeira numerada Vou gritar de uma pena pra sentir mais emoção Porque meu time E o nome deles são vocês que vão dizer Porque meu time E o nome deles são vocês Viu, maravilha Tem algum tricolor aí, tricolor tem, tá ruim não? Tem algum vascaíno aí? Tá ruim não, hoje tá ruim não Vou fazer uma pergunta então